Mascarada Ela tava mascarada mesmo ontem, tá gente? A cantora Madonna aparece mascarada e ensaia pro mega show de amanhã na praia de Copacabana. Quem está acompanhando pela live está vendo a máscara, parece de lutador mexicano, né? Uma máscara de um tom de verde florescente. Cobre o rosto todo, só deixa os olhinhos, a boca e as marinas de fora. Isso, segurou a bandeira do Brasil ali. Gente, mas o que que isso? Parece um serial killer. A pele que habita. É, exato, do Obo Dover, né? Muito a pele que habita. Eu, hein? Daniel Henrique, o que você achou dessa aparição de Madonna? Que é que você conta pra gente desse mega show que deve ser realizado? Caraca, já é amanhã. Chegou, hein? Chegou a hora. Tá chegando a hora, cada vez mais próximo. Bom dia, pessoal. Bom dia também pros nossos ouvintes. Vocês falavam que essa máscara parecia daqueles lutadores mexicanos. Ela que veio direto da cidade do México, né? Os últimos shows que ela fez dessa turnê foram feitos lá no México. E aí, na segunda-feira, ela desembarcou aqui no Rio de Janeiro. E, finalmente, a espera dos fãs aqui que estavam, desde segunda-feira, esperando uma aparição pública da Madonna. Essa espera foi recompensada ontem à noite com direito à palinha dela, com direito à Madonna cantando, com direito a bailarinos no palco. Isso porque a Madonna finalmente subiu ali pra fazer uns ensaios, né? Aqueles últimos ajustes antes do show. Ontem até a gente tava conversando com um dos organizadores, o Paulo Felin, que ele é diretor de produção da Bonus Track, que é uma empresa que tá organizando todo esse evento. E ele falou que foi montada uma estrutura dentro do Hotel Copacabana Palace, reproduzindo o que seria esse palco aqui montado na areia de Copacabana, pra ela fazer os ensaios, adaptar as movimentações, até porque esse palco tem um dobro do tamanho do palco que ela vinha se apresentando durante toda a Celebration Tour, em comemoração aos 40 anos de carreira dela. Mas os fãs que ficaram até tarde ontem aqui, por volta de 8 horas da noite, ela finalmente subiu ao palco. Quem também subiu ao palco foi a cantora Pabllo Vittar. Antes da Madonna, ela fez um ensaiozinho ali com os bailarinos da Madonna, então devemos ter a participação da Pabllo Vittar nesse show da Madonna. A gente tem até um trechinho da Madonna perguntando pro público, vocês estão alegres? Vocês estão felizes? Estão animados? Vamos ouvir a Madonna. A gente também tem um trechinho do teste de som que ela fez, a passagem de som ali, pra deixar tudo nos conformes pro show de amanhã, a gente também tem um trechinho, vamos ouvir. Estamos no palco pra uma apresentação de 2 horas, a gente nem imagina como é que foram as negociações, né? Ontem o Paulo Felim, que é esse produtor que eu falei, que participa da organização do evento, ele falou que foi uma negociação de 2 anos pra que a Madonna aceitasse o convite pra vir aqui pra Praia de Copacabana. Isso porque, inicialmente, quando a Celebration Tour foi anunciada, ela se apresentaria somente em países da Europa e também na América do Norte. Mas o diferencial, alguns fatores que foram diferenciais pra que ela aceitasse, desse sinal verde pra encerrar a turnê aqui no Brasil, foi esse cenário maravilhoso aqui da Praia de Copacabana. E também a possibilidade de fazer o maior show da carreira delas. Vai ser a grande fotografia da carreira dela, até porque são esperados mais de 1 milhão e meio de pessoas aqui amanhã. Com certeza vai estar lotada a Praia de Copacabana nesse sábado. Daniel, tô impressionada com a quantidade de gente acompanhando a passagem de som. Já foi um show pra essa galera, né? Impressionante. Eu tenho muito artista grande que não reúne essa galera aí. Que não reúne esse show de verdade, não reúne essa gente aí. Agora, eu tava lendo uma reportagem do UOL dizendo que a Madonna não só mascarada no palco nesse ensaio, não. Que ela tá meio mascarada nos bastidores também. Sabe, uma galera dizendo que ela tá chata reclamando de tudo. Você achou o quê? Que a Madonna seria a Madre Tereza da humildade. A diva pop, né? Nossa, a galera dizendo reclama de tudo. Pessoal de produção, pessoal que trabalha no hotel. Caramba. Ah, no lugar dela, quem não, né? A alimenta mística. Eu sou chata sem ter a grana dela e sem ser diva, né? Imagina sendo. Agora, essa máscara aqui é um negócio horroroso. Horrorosa! Curuzes, né? Falaram que ela parece um lutador mexicano de telecatch. Parece. Aí, ó, lá em Isla Bonita foi essa, né, que ela apresentou ali, passou o som. Agora, a onda Madonna é tão forte pelo Brasil que pegou geral, né? Tem um vídeo de um grupo chamado Quarteto Arriação. Vocês já ouviram falar? É um grupo de pedreiros que faz releituras de músicas. Ah, sei quem são esses caras. São ótimos. Cara, dá uma olhada nisso. Manda bala, Thiaguinha. Eles estão fazendo esse som, cada um com uma ferramenta diferente, ó. Essa parte do tch é uma pá na areia. E a batidinha, ó, é um martelo num pedaço enorme ali, Dícaro. O que é isso, gente? O que é isso? Quer dizer, é um pedaço de ferro, né? Um martelo batendo no ferro ali. E o outro com um tamborzão. Uma estacona. É uma estaca e a pá na areia. Isso é maravilhoso, né? Muito bom. É o cara... É a pá. É a pá. É a pá fincando a areia. Isso é melhor do que muita coisa que foi escalada pro Rock in Rio, tá? Esse provocador barato. Eu como daria esses caras, viu, pro show, se eu fosse uma dona? Quarteto da reação. Tem mais de um milhão de seguidores no Instagram, mas os caras são bons. Ia ser legal. Essa daí é arrasada, né? Eu adoro o microfone que desce do... É uma pazinha aqui. Olha quando eles acertam, que bonitinho o final, ó. Muito bom. Faltam 10 minutos. E a obra só atrasando, né? Ah, é. E a obra... Mais um dia, né? Pra quem tá esperando há meses, né? Tchau, Daniel. Bom trabalho. Até mais tarde. Um abraço. Até mais. Até mais.